Comigo, show de bola Milton Naves, boa tarde, boa tarde pro amigo ligado aqui no Rádio Esportes Pessoal que nos acompanha pela Itatilive, é o Cruzeiro nesta quarta-feira Último dia de preparação pro jogo importante amanhã, sete horas da noite Arena do Jacaré, Arena Búzera em Sete Lagoas, o duelo diante do Operário A preparação vai ser encerrada hoje à noite com um treinamento no local da partida Pra aquela adaptação ainda melhor ao gramado que segue com a sua melhora A empresa continua trabalhando pra deixar o gramado da Arena do Jacaré em perfeitas condições em breve Claro que jogou sábado, joga agora quinta de novo, então vai apresentar uma melhora Mas ainda não é aquele gramado ideal, sem sombra de dúvidas Pra que a bola role perfeitamente nos duelos do Cruzeiro E claro, se o Cruzeiro continuar em Sete Lagoas, tem uma tendência pra isso Ontem, o nosso Alexandre Simões trouxe no itatiaia.com.br Que o Cruzeiro voltou a ter lucro em jogo depois de um bom tempo Claro que teve a pandemia paralisando essa presença do público Mas, por exemplo, contra o Confiança no Mineirão, o Cruzeiro tomou prejuízo E em Sete Lagoas não. Por isso, é uma tendência de continuar na Arena do Jacaré Depois do Operário, o próximo compromisso do Cruzeiro como mandante será no dia 26 de setembro No outro domingo, nesse agora tem o Vasco No outro tem o CSA, então até lá há mais tempo ainda pra melhoria no gramado Daqui a pouco eu quero tentar imaginar o que vai fazer o Vanderlei Luxemburgo Ainda esperando pelo Departamento Médico pra escalar o time Mas, primeiro, o volante Adriano está conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia E ele começa falando sobre este momento dele Virou titular absoluto com o técnico Vanderlei Luxemburgo Fala, Adriano! Ah, primeiramente, eu venho agradecendo a Deus todo dia, né? Por esse momento que eu tô passando A equipe também, né? Que é o mais importante Essa sequência aí de jogos sem perder, né? E nessa minha fase é o que eu sempre digo, né? Eu venho sempre trabalhando muito quietinho nos treinamentos Sabia que uma hora a oportunidade ia chegar, né? Com essa sequência de jogos E graças a Deus eu aproveitei e venho ajudando a equipe Muito bem, o Adriano também falou sobre a melhora defensiva do Cruzeiro O time levando poucos gols nos últimos jogos na Série B Sim, é E quando ele chegou ele botou Ele teclou muito nesse ponto, né? Na parte defensiva Que começa também dos atacantes, né? Ajudando ali Isso vem se mostrando nos últimos jogos, né? Sofremos poucos gols E graças a Deus quando a gente chega lá na frente A gente consegue marcar sempre um golzinho, né? Isso ajuda bastante Sim, graças a Deus Obrigado